E olha, já que nós estamos falando de festas para a família, uma festa que já é tradição no São João aqui da nossa capital é a despedida de solteiro do jegue. É, é! O casamento dele com a jumenta. Está ocorrendo hoje. Mas a festa, olha, começou desde ontem com a despedida de solteiro do noivo no bairro da Saúde. É centro histórico de Salvador também. Priscila Pires mostra pra gente como está essa festa linda e maravilhosa lá na área da saúde. Priscila! No dia 23 de junho, o jegue aproveitou pra fazer sua despedida de solteiro, viu? Hoje, dia 24, ele resolveu casar com a jumenta. E a galera aqui percorrendo as ruas da Saúde, na maior animação, comemorando esse casamento. Na verdade é um relacionamento antigo. Eles se separam na boca do carnaval e casam novamente no São João. Essa relação já existe há quase 28, 30 anos e eles são apaixonados um pelo outro. O jegue casou e já tem até filho. O bebê tá ali, você já viu? Não tem novidade esse ano, é? Tem novidade, já tem filho e ainda tem um detalhe, ele trocou ela por uma morina. Negócio rápido, né? Negócio muito rápido, mas tem que adiantar logo mesmo, que o negócio tá pegando. O casamento tem que ser pra sempre, né? E seja feliz enquanto dure. Tem uma fanfarra maravilhosa, tem uns bonecos que ficam belezando a festa, idosos, crianças, moradores, visitantes. É uma festa muito legal, faz todo mundo feliz. O jegue é veloz. É, o jegue já casou, o jegue já fez o filho. Tá parecendo um amiguinho meu pequenininho. O tomatinho. É, veloz ele. Olha aí, novidade. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. O jegue com a jumenta e já deu até cria aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri